Pô, foi falta até a bandeira Oh, bandeirinha, falta sem bola, bandeirinha! Oh, bandeirinha, falta sem bola! Oh, bandeirinha, falta sem bola! Oh, marinha! Agora você tá gravando! Oh, senhor! O que é essa aí? Mas foi falta lá mesmo, tá? Oh, senhor, mas lá foi falta mesmo, senhor! Não, senhor, ele virou na boca! Ah, capitão, cadê o capitão? Cadê o capitão, gente? Oh, Julinho, Julinho! Oh, Julinho, Julinho! Oh, Julinho! Falta, filha, falta, filha! Que maldade! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, um! Um aqui! Deixa não, Índio! Deixa não, Índio! Deixa não, Índio! Ei, ei! Vai, entraça da bola! Jornaduva já pega o bolão, rasga essa graça! Caramba, rapaz! Vamos embora, garoto! Vamos embora! Vamos embora, Julinho! Vamos embora! Vamos embora, Índio! Pastel, vai na cabeça! Rasga aí! Rasga aí! Maravilha! Bora! Cala, cala! Cala, cala! Cala, cala! Cala, cala! Tris, cara, cara! Ainda aí, hein! Tem que vir, né? Consecreta o momento, então você tem que olhar o que está aqui na torre.